A Leister Crowley, que era um satanista famoso na primeira metade do século XX, que se auto-intitulava a besta do apocalipse. Aqui o Crowley, né? O Crowley aqui numa representação sexual, porque a cabeça, o chapéu que ele usava, é a glande do pênis, né? E aqui é a vagina. A Leister Crowley influenciou o rock internacional também, não foi só o Raul Seixas. O Raul foi influenciado e ele se encantou com essa ideia radical através do que, do intelectual, que chegou junto dele, que era o Paulo Pedro. Raul wanted to join A.A. Marcelo Mota was the world leader. He took Alistair Crowley's place. Alistair Crowley died with too much heroin, enough heroin to kill 11 elephants in his body, something like that. Ele tinha ódio de Jesus Cristo. Se ele passava por uma igreja na rua, ele saiu pelo outro lado da rua e passou. Nem podia passar por uma igreja. E o Raul levou isso tão longe quanto ele pôde. Então, ele, o artista mais contracultural que teve no Brasil foi o Raul Seixas, verdadeiro representante da contracultura. Muito mais que os outros baianos, que Caetano, Gil, que tinham conhecimento da contracultura também. Eu conheci o Raul Seixas e o Paulo Coelho através de Marcelo Ramos Mota, que era meu instrutor na OTO, que é uma ordem paramassônica e que segue a lei de Telemann. O Marcelo Ramos Mota achou por bem colocar ambos, Paulo Coelho e Raul Seixas, sob a minha tutela como instrutor. Foi colocado que a ordem OTO era uma ordem do diabo. E eu, pela primeira vez, o Euclides se dispôs a falar publicamente, falar sobre as ideias dele. A palavra demônio foi muito deturpada. Démonos, demônios, em grego, quer dizer guardião. O próprio Sócrates falava no demônio dele, que era seu anjo guardião. Deixa eu colocar para falar disso. O Raul Seixas tem uma música, né, chamada Rock do Diabo, junto com Paulo Coelho. Não é não, Paulo Coelho? Ele tem uma música chamada O Rock do Diabo, em que ele diz o seguinte. Olha que coisa interessante. Existem dois diabos. Só que um parou na pista. Um deles é o do toque. O outro é aquele do exorcista. Lúcifer é aquele que traz a luz. É o mesmo mito de Prometeu, que roubou o fogo dos céus e entregou aos homens. Confundir este mito da iluminação do ser humano com o diabo da igreja, esse de chifrinho, essa coisa ridícula, é um crime contra o conhecimento. para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. Um, dois, um, dois, três, quatro. Me dê um pouco vivo pra eu encher a minha força, desde que o diabo é o cabra, como o que é que é de esperança, diabo. O diabo é o pai do rock, é toque, é rock, é diabo. Foi ele mesmo quem me deu o toque. O Paulo Coelho me apareceu com ele lá em casa, em Salvador, com uma capa preta e falando coisas de demonismo, né? Um lado meio assim. E o Raul, era curioso, porque o Raul estava empolgado com aquilo, mas, ao mesmo tempo, me via assim meio cético e meio irônico e entrava um pouquinho na minha ironia. Todo lugar que a gente estava tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes e o Raul olhava pra mim, olhava pra ele, a gente já sabia que a sombra estava lá. Vocês viram isso? A gente via. As instruções eu mandava mais pro Paulo Coelho e Paulo Coelho passava pro Raul Seixas. Claro que eu participei de tudo isso, né? Desse período negro na minha vida, onde Crowley era o... Enfim, eu sempre fui um cara de extremos, continuo sendo, não tão visível, mas continuo sendo. Então, não bastava a magia convencional, tinha que ser a magia radical, a magia de extrema, de extrema, enfim, fora, fora, fora de qualquer ética. E, enfim, terminei pagando o preço, todos terminaram pagando o preço, todos que estavam envolvidos, e eu disse, chega, parei. Ele se desligou, de uma certa maneira, mas o juramento dele ainda está comigo, ele nunca pediu pra desfazer. O que precisa ser feito, através de uma carta solicitando, eu li ligamento, ele nunca fez isso. Pra mim, não. Muito bem. Eu considero você o membro da... Muito bem. Da sociedade. Da ótima. Da ótima. Aquele cara que, em uma época, foi meu mentor, eu não sabia que era considerado ainda não. Enfim, por abandono não serve, não? Inclusive, ele era muito disciplinado. Ele sempre foi muito disciplinado. O Ralf Seixas não era tanto. A sociedade alternativa está dentro de você. Não existe uma entidade chamada sociedade alternativa. Nem existia naquela época. Só tinha quatro membros. Eu, Raul, a mulher dele e a minha mulher. A missão da sociedade alternativa seria a divulgação da lei de Telemann através das músicas do Ralf Seixas. A lei do forte. Essa é a nossa lei. E a alegria do mundo. Faz o que tu queres. Vai de ser tudo da lei. O homem tem direito de matar, de matar todos aqueles que foram que encontram esse dinheiro. E todo homem tem direito de descansar como ele quiser. E todo homem tem direito de morrer como ele quiser. Só que a pregação dele era para que ninguém seguisse ele. Ele era o guru que não queria ser seguido. Raul! 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 Agora o Raul está numa viagem interplanetária. Ele está aqui. Raul está aqui. Aonde? Por aqui. Está no ar. Em meu corpo. No seu corpo. Por todos nós. Raul seixas represente a essência. Como o diajão pulsar. A essência precede a essência. Eu sou o Pena Seixas. Aí depois fui morar em Diasdávola, na Bahia. E tomei banho no mesmo rio aonde o Raul seixas tomava banho, comia seu peixinho frito lá em Diasdávola. Raul seixas, desce aí, mostra aí pro pessoal que é você. Se apresente, meu filho. Raul seixas, Viva! Viva a sociedade alternativa! Sociedade alternativa, que era em plena ditadura, anos médicos, era uma loucura. O cara dizia assim, faz o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Era subversão total. O povo cantava de punho cerrado. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! E você! Toma banho de chapéu, Viva! 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 Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei! Faz o que tu queres, é de ser tudo da lei, não quer dizer, faz o que quiseres. Eu pertenci a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais, que eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não-advogado, o policial era o não-policial, os conceitos e valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com uma nova organização. É, uma organização nova. Era o que a sábado teve um homem, disse, ó, dá um puninho lá fora, que tá fogo ali. Você era 74. 74. Eu acho que era o gás, né?